General Store, você sabe que aqui você encontra produtos direto da fábrica, que são fabricantes também, e também vende produtos importados, né, Cláudia? É isso, né? Roupas, acessórios masculinos e femininos em couro. Tem muita coisa aqui. O que eles vão fazer? Na parte de roupas, presta atenção. Roupas à vista, quanto você dá de desconto? 50% em qualquer tipo de roupa. Calça, caminhos... Masculina e feminina. Feminina, os coletes, saia... Se você não quiser e não puder pagar à vista, você pode fazer em 4 vezes, com quanto? 40% de desconto. Pelo amor de Deus, eu vou mostrar pra vocês, quer ver? Vem pra cá, porque eu preciso mostrar aqui, ó. Não, não é aí, não é aí, não é aí, mas tudo bem, vai, vira então. Aqui, ó, jaquetas como essa daqui, que antes você pagava um pouco mais caro, eu diria bem mais caro, você tá fazendo por quanto? 186 reais à vista. Masculina, tá, gente? Repé. Essa é importada, colo importado. Quanto que você faz? 186 reais à vista, é a base de um pouco. Ô, louco, e é uma jaqueta pra, vamos dizer, a vida toda, se você não fizer nada demais, não passar faca, não fizer nada. Aqui, olha, essas botas aqui são importadas, botas masculinas. Estão importadas, 39,80 à vista. 39,80. Várias cores. Gente, tá muito bom o preço, vamos correr pra lá, vamos correr pra lá, vou passar, deixa eu passar na frente, como é que eu faço? Não, eu passo aqui então, vem cá. Bota feminina, ó. Bota feminina de marca famosa, 49 reais à vista. Meu, 40... Quanto que você faz? 49 reais à vista. Qualquer uma que eu tô mostrando aqui. Gente, tá muito bom, vem cá, olha, antílope, qual que é? Mangacurta. Mangacurta? Isso, 58 reais à vista, várias cores. Então, gente, vou repetir, ó. Essa é chamuá. Essa é chamuá. Então, é essa aqui de antílope, né? Isso, de antílope. Quanto que você faz de antílope? 58 reais à vista. Mas a de chamuá também faz 50% de desconto? Tudo com 50% na loja. Ó, 50% na parte de roupas à vista. Se você quiser, em quatro vezes, 40% de desconto aberto direto, inclusive sábado e domingo, das 10h até as 8h da noite. Dinner Store, Chafique Maluf 221, ao lado do Shopping Morumbi. Fone 524-0644. Não perca?